O Evangelho deste dia, 8 de outubro de 2017, é de Mateus capítulo 21, versículos 33 a e nos diz assim Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um e mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os mataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam Com certeza, mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produzirá frutos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nossa Meditação O tema da rejeição de Jesus vem expresso por meio da parábola da vinha, na qual se evidencia que o evangelho do reino será dado a outros povos, caso os judeus permaneçam em sua postura adversária. Subjaz na ótica do evangelho a perspectiva do ressuscitado, ao citar o Salmo 118. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra principal. A nós cabe a seguinte reflexão. Como é que acolhemos Jesus Cristo e sua palavra a cada dia? Meditemos. Nossa oração Deus eterno e todo-poderoso, nós te agradecemos porque a tua palavra acompanha os nossos passos. Tu nos acompanhas e nos exortas a cada amanhecer do dia. Tu nos exortas e acompanhas em cada situação concreta em que vivemos. Dá-nos, Senhor, a capacidade de sempre trabalhar na vinha do Senhor. E tudo aquilo que fizermos seja de fato a expressão de gratidão a Deus Pai por tudo aquilo que de antemão nós recebemos de vós. A vida, os dons e as capacidades. Amém. Procurarei hoje me dirigir a uma situação da qual antes eu não mudei e trabalhei em vista do bem e fazer o possível de realizar aquilo que antes não havia feito em nome do Senhor. E por intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio, Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.